Máxima Gourmet, a maior revenda da Eletromec no interior paulista. E hoje o nosso tema é o fogão profissional. Pra você se tornar um profissional na cozinha da sua casa, é possível. Vamos lá? Por que esse fogão carrega o nome de Eletromec Profissional? Profissional de italiano. Eletromec é uma marca italiana que traz aí tudo design italiano maravilhoso. Mas agora vamos falar da funcionalidade. Este é um fogão de uma dimensão grande. Hoje nós temos aqui um forno de 7 litros, que pode ser usado tanto a gás como elétrico. Você vê que traz aqui realmente um forno profissional. Aqui nós temos várias chamas, duas delas são duplas. E olha isso, nós temos uma grelha aqui no meio que pode ser usada como uma grelha. Ou, se você tirar essa grelha, nós temos mais uma chama. Com o acabamento inox e toda a qualidade que a Eletromec traz, a Máxima Gourmet, como a maior revenda do interior paulista, traz este fogão e toda a linha Eletromec. Então, você que sonha com a sua área gourmet, com a sua cozinha bem equipada, é Máxima Gourmet. Na Avenida Senador César Vergueiro, 1141.